E o promotor do GAECO de Presidente Prudente que estava entre os alvos de retaliação do PCC por causa da transferência dos líderes da facção para presídios de segurança máxima teve a escolta reforçada. O plano para sequestrar e matar o promotor e outras autoridades foi desarticulado ontem pela Polícia Federal. Fortemente armados e atentos a qualquer movimentação, os policiais que fazem a escolta do promotor do GAECO, Lincoln Gakia, não descansam. A vigilância é fundamental para preservar a vida do homem que atua na linha de frente contra a maior facção criminosa do país. Gakia investiga a organização há quase 20 anos e virou alvo de retaliações depois do pedido de transferência dos principais líderes da facção que estavam na P2 de Wenceslau para presídios federais. A remoção das lideranças saiu em fevereiro de 2019. Um mega esquema de segurança foi montado para levar Marcola e outros presos da penitenciária no Oeste Paulista até o aeroporto de Prudente, de onde embarcaram em aviões da Força Aérea Brasileira para presídios da União. Medidas que, de acordo com a promotoria, contribuíram para enfraquecer a estrutura da facção. Isso gerou problemas na administração, na gestão da facção, gerou a guerra interna que tem ocorrido até hoje, uma matança por disputa de poder, muitas prisões e, paulatinamente, há um enfraquecimento da facção como um todo, porque quando você promove isolamento da liderança, você dificulta que eles comandem realmente e continuem a comandar. E outros que estão abaixo também querem ascender ao poder. E há uma disputa interna e é o que está ocorrendo hoje. A disputa interna, em que pese causar morte de criminosos nessas disputas, ela tende a enfraquecer essa organização criminosa. Eles determinaram dois tipos de planejamento. O primeiro é o resgate do Marcola, que era o plano A. E o plano B, justamente, eram atentados e sequestros de autoridades até para tentar forçar ou a libertação do Marcola ou a devolução dele para o sistema prisional paulista. Esta não é a primeira vez que o promotor e agentes públicos são alvos da organização. Tentativas de atentados que foram frustradas, como a de agora, revelada na operação da Polícia Federal. Os agentes cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em vários estados. Um deles, inclusive, na cidade de Andradina, região de Arassatuba. Segundo as investigações, existe um grupo dentro da facção que seria responsável por atos terroristas. A sintonia restrita foi o setor responsável pelo assassinato de policiais penais federais, como o agente Melissa, por exemplo, que foi assassinado em Cascavel. Ali, a gente já tinha comprovação do envolvimento desse setor, que eles chamam de sintonia restrita. Eu digo que é o departamento de homicídios e atentados do PCC. A operação desencadeada pela Polícia Federal revelou ainda que o senador Sérgio Moro, a esposa e outras autoridades também estavam entre os alvos. As ações, principalmente no Paraná e no Distrito Federal, desvendaram que os criminosos já estavam com planejamento avançado para atacar o ex-ministro. Moro despertou a ira dos líderes do PCC depois de endurecer regras de visitação nos presídios federais.